O ABC entrou com o time em reserva e o visitante jogou com seu time principal. Foi o adversário que começou a partida arriscando com dois chutes de ex-jogadores do Alicrim. Primeiro os paraibanos chegaram com Chapinha e depois com o volante Val, que arriscou uma batida de fora da área. Buscando mais o jogo, o Botafogo acabou abrindo o placar. Aos 34 minutos, Chapinha entrou sozinho na grande área. Fez finta e ainda teve tempo para escolher o canto e fazer Botafogo 1 a 0. Na volta do intervalo, o ABC quis reagir. Juliano arriscou o chute, mas no rebote, Gabriel Pimba acabou se atrapalhando. O Botafogo teve outra boa chance com o Manu. O jogador entrou sozinho na defesa alvinegra, mas o goleiro Dida fechou bem o ângulo. O jogo seguiu sem jogadas empolgantes. Porém, aos 47 minutos do segundo tempo, o lateral direito, Edson, aproveitou a cobrança de escanteio de Gabriel e deixou tudo igual no frasqueirão. Final, ABC 1, Botafogo 1.